Quem sabe quando amanecer Tudo de bom vai ser memória Nossa história de amor vai ser Passado, promessa, paixão Paisagem, pensamento Noite clara de verão Quem sabe o que será de nós Quem sabe o próximo momento Tudo em nós é desejo de amar Medo de amar Febre de amor a nos consumir Em nosso próprio fogo Jogos do amor Surpresas do coração Trisquezas feitas de momentos bons De tantos sentimentos bons Nesses jogos do amor Nesses jogos do amor Ganhar, perder Tanto faz meu amor Gozar, sofrer Fazem parte do amor No jogo de viver Para amar Para amar Para amar Para amar Você me diz que não quer Você me diz que não quer Mas na hora Mas na hora do adeus Não vai mais Nunca, nunca, jamais Nunca, jamais Nunca, jamais Fica pra sempre Nos vamos Nesses jogos do amor Nesses jogos do amor Nesses jogos do amor Nesses jogos do amor Nesses jogos do amor